E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team. Eu esqueci o número do episódio galera, vocês sabem como é que é, vai ficar perdido, e as vezes eu falo errado, é algum número aí perto dos 250 galera. Valeu, Fercão pelo Sub, seja bem-vindo a família. É algum número aí próximo dos 250, mas o mais importante é que eu queria agradecer como sempre o apoio de todos aqui na live, o pessoal que assiste o vídeo também tamo junto, todos vocês moram no meu coração, muito obrigado pelo apoio galera. Estamos aqui no Ultimate Team, que hoje é o dia mais importante, acho que da nossa série galera, talvez não o mais importante, mas o dia que eu mais aguardei, que é premiações do nosso Elite 23 barra 6, com um jogo sobrando e um DC e conta tudo e todos. E no TOTS Ultimate, que vai ser o TOTS mais importante do ano né galera, quando todos os TOTS mais melhores de bão estão nos packs, então a gente vai ter 6 aí TOTS Ultimate garantidos, 3 nos Players Pick e 3 no pacote, e esses 3 no pacote serão negociáveis, então muito, muito ansioso. Nós vamos gravar também hoje, paralelamente ao vídeo da série, o vídeo do prejudigrino, que é, eu vou abrir as recompensas dos meus amigos Elite aqui galera, e vou levar pra vocês na terça-feira né, que como não tá tendo mais live segunda na terça-feira, esse é o conteúdo, então a gente vai ter duas gravações paralelas aqui. É isso, muito obrigado pela presença de todos e bora. Galera, logamos aqui no Ultimate Team então, vou mostrar pra vocês 37 coisas que venderam, e o valor pelo qual cada coisa saiu né, nosso caixa tá bem baixo, mas ele vai subir um pouco agora, que a gente vai ter as 70 mil moedas do Elite 3 né, e eu vou até relistar isso aqui que não vendeu pra gente tentar vender novamente, pra gente tentar vender. E vamos direto pras recompensas galera, nossas recompensas, eu espero que eu tenha pego o Rank 2 do Division Rivals. Uh, pegamos, conseguimos o Rank 2, então vamos ter os dois pacotes Ultimate e negociáveis galera, vamos lá. Rank 2 do Division Rivals, dois pacotes Ultimate e negociáveis, com todos os Ultimate nos packs, vamos lá, venha lindo! Ah, começamos com um telão ali sem... sem andador, é o Lautaro Martínez 84 no primeiro pacote Ultimate. Beleza, beleza, temos oito itens duplicados aqui, vamos fazer a troca galera? É agora my friends, pacote Ultimate, agora vai vir coisa boa, acho que nem telão é... nossa... Vai vir aqueles jogadores carta preta na verdade, e aí como não vem o andador, é... aí a carta preta fica na frente, por isso que aparece como se não fosse, é... Veio ali o Walker e negociável, 2.83, o resto 82 e menos ali. Tá, vamos fazer a troca aqui, a sorte tá no player pick, também acho, também acho que a sorte vai tá no player pick e no pacote, beleza? Agora vamos para as recompensas do nosso Elite 3 galera, 70 mil moedinhas vão entrar no caixa, a gente vai ter o pacote de 100 mil moedas e vamos ter 3 player pick e vamos ter também o pacote de 3 jogadores Totsu Ultimate, vamos lá. Bom galera, 3 player pick agora, eu não sei se eu quero fazer isso chat, eu tenho muito medo, tenho muito medo desse momento épico, vamos lá, vamos lá, vamos lá, pensa positivo chat. Ah, foi, primeiro player pick. Ah, eu não sei o que eu faço, o Ramos não entra no time, o Kimmich dá link no Boateng, dá link perfeito no Boateng, mas o Boateng tá um pouco abaixo comparado com os nossos outros zagueiros já, né? O Jonathan David é uma carta legal, tem 5 de perna ruim, é um garoto, 20 anos de idade, né, ele tem, é muito promissor. Eu acho que eu vou de Kimmich galera, caso eu queira linkar ele no time, como eu tenho o Boateng, eu vou de Kimmich pra poder linkar ele, porque esse Jonathan David é tipo 100 mil moedas, entendeu? Kimmich ainda é alta ou baixa, o que é um problema, né? Mas eu vou pegar ele pelas opções, pensando lá na frente a gente tem que pegar o Kimmich galera. É, porque a gente tira alguma coisa boa no pack, né? Tem que ser o Kimmich. Tá, primeiro player pick e o Kimmich. Vamos lá, segundo player pick, vamos lá, EA. Manda aquele help. É, vou ter que pegar o Orsit. Ele é bom e tal, mas ele não linka, né? Não é, não é muito fácil de linkar. Porque eu acabei de pegar o Kimmich no outro e é maior overall, não tem muito o que pensar não. Ah, Orsit. Não é nem do Todds Ultimate ele. Super sub, é. Deram 4 de finta pra ele? Não, não deram up de finta, ele continua com 3 de finta. Foi o último. Por favor, EA. No último, por favor. O Ramos é alta média, né? Eu vou ter que pegar o Henderson, galera. Porque eu tenho o Van Dyke, né? Então, se eu quiser linkar ele, eu tenho um link ali pro Van Dyke. Vai ter que ser o Henderson. Bom, não foi tão legal assim o player pick, né galera? Vamos pro pacote de Senkai e pro pacote Premium que tem que acreditar no coração das cartas até o fim, galera. Eu sempre falo isso. Tem que acreditar no coração das cartas. Vamos lá. Pacote de 100 mil moedas. Tots! Vamos! Manda um Tots muito bom, negociável. Inscrociável. Quem? O duro é que a carta não parece ser ruim, né? 3 barra 3 média média, né? Né. 80 de reação, 75 de frieza. No bueno. No bueno. Vamos mandar esses caras tudo pra lista, galera. Que agora vai ser nossa última chance. É agora, my friends. É agora. É agora. 3 Tots Ultimate negociáveis, galera. Ah! Eu vou sair e entrar de novo aqui porque eu tenho aquela... Eu acho que se eu sair e entrar de novo vai dar bom, chat. Vou esperar dar 3 brilhadinhas e vou abrir. Deu a terceira? Foi. Não quero nem ver, manos. De Bruyne, manos. Mano, eu entrei em choque. Eu não sabia o que falar porque eu falei belga, mas na hora eu buguei porque eu... Não sei porque eu buguei, porque eu não sabia o que falar. Aí eu... Aí eu fiquei sem reação, chat. Aí eu... Eu fiquei sem ter o que falar. Era óbvio que seria o De Bruyne porque ele era o único. Mas sabe quando dá um bug na mente? Aí eu falei, manos, não pode ser. Eu falei que tem que acreditar no coração das cartas até o último instante, chat. Valeu, Jonathan, pelo sub. Seja bem-vindo à família, parceiro. Eu falei que tem que acreditar no coração das cartas até o último instante. Eu falei. A gente tava aqui tudo ruim nos packs e não vinha nada no play pick. Eu falei, mas tem que acreditar no coração das cartas. Tem que acreditar no coração das cartas, chat. Tem que acreditar no coração das cartas. Valeu, Betão, pelo sub. Seja bem-vindo à família. Obrigado pela torcida, pelo apoio de todos aí, galera. Veio o De Bruyne. E o pior é que pode ter coisa boa ainda atrás dele. Mas não precisa ter mais nada. Eu não quero mais nada. Que seja dois goleiros. Mas ele é 9-9. Eu tô em choque, chat. Eu tô... Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Quanto ele vale? Ele é tipo o melhor MC volante do jogo, chat. Eu nunca vou vender ele porque é um jogador totalmente endgame. E a gente vai ter que botar ele no time de algum jeito. Vai ter que botar o Henderson com o Van Dijk. Manos. Inacreditável, chat. Excelente. Eu não vou vender, não vou vender. Não vou. Vai ficar no clube? Não vou vender. Nunca. Galera, a gente fechou o time pra WL. Por mais que eu tenha... A gente tenha tido a ideia de colocar o Henderson no time pra tentar colocar o Van Dijk e tal, a gente chegou à conclusão que ainda é mais forte da maneira que tá na tela. A gente volta o Kaká pro time no lugar do Mertens. Porque ter o Mertens no time, um dos jogadores teria que ficar com 8. Além do CR7 com 7, né? Eu fiz uma enquete aqui na minha live, tinha quase 5 mil pessoas e eu perguntei. O que vocês preferem? Kaká com 10 ou Mertens com 8? 80% eu preferi o Kaká com 10. E o Kaká resolve muitos problemas de química aqui. Porque ele dá o strong link no Ney, permitindo que a gente use o Reguilon. Então, o time todo tá com 10 de química, com exceção do Cristiano Ronaldo, que tá com 7, galera. Eu coloquei um Sentinela no De Bruyne, porque ele vai jogar de volante ao lado do Modric pra gente. E o Sentinela dá um up muito importante na interceptação, mega importante na dividida em pé, no carrinho, na força e na combatividade. De tal maneira que ele fica com 9.4 de interceptação, ele já tem 9.9 de noção defensiva, 9.9 de dividida em pé e 9.8 de noventa de carrinho. Além de 9.9 de força e 9.9 de combatividade. Então, ele vai ser nosso volante ao lado do Modric. Em game, galera, o time vai ficar na 4.2.3.1. Eu vou até mudar aqui, porque eu mudei só numa tática. Mas a gente vai testar o Eusebio de centroavante, o CR799 de meia, o Neymar de MEE, o Kaká de MED, o De Bruyne de volante pela esquerda, o Modric de volante pela direita. E na linha de defesa, o Capita, Sérgio Ramos, Diego Carlos e Reguilon da direita para a esquerda com o Oblak no gol, galera. Esse vai ser o time que a gente vai usar, né? O Capitão vai ser o Capita, como sempre, né? Nas faltas vai ser o Ney. Nos pênaltis, eu vou deixar o Eusebio. Por mais que ele não tenha os 99, eu gosto de bater pênalti com ele. E nos escanteios, eu vou deixar o Modric. E é isso, galera. Tá montado o time, então, pra WL com o De Bruyne, que a gente tirou aí. Muito, muito bom. Muito feliz de ter mais um jogador top aí na nossa série sem FIFA Points e de primeiro dono, galera. Galera, agora a gente vai usar esse time aqui pra terminar o desafio do Grealish. Faltam quatro vitórias com gol e assistência de meio campistas da Premier League. Como eu usei o Bernardo Silva em DME ontem, eu tô botando o Salah de empréstimo aqui. E o De Bruyne, eu não tinha que ter mudado ele pra atacante pra ele poder fazer esse desafio também. Mas como eu mudei, pra eu descer ele pra meia e voltar pra atacante depois não vai compensar porque é muito custoso. As trocas de posição são muito caras. Então, eu vou deixar ele de fora e o time tá todo com 10 de entrosamento, galera. Vamos lá tentar conseguir quatro vitórias, então. Baria ali! Um time maço também, bom time. Vamos lá. Vamos lá. Foi derrubado ali, mas Não foi pênalti Vou quitar, galera Porque eu preciso da vitória A gente tá jogando Rivals exclusivamente Pra fazer um desafio do Grealish E precisa da vitória, então Com dois gols atrás eu vou quitar pra Poupar o tempo Porque a chance da gente virar e ganhar É muito pequena, ainda mais Contra um adversário que joga bem Com o nosso time muito fraco Por ser de missão e o time dele principal Então pra poupar nosso tempo eu vou quitar Na tela nosso adversário Abraço aí pra Portugal, parceiro Hum... Fim do primeiro tempo Vai Vamos Substituir, a gente fez o gol e deu assistência com o Premier League Substituir pra tentar segurar a vitória Precisa dar vitória Colocar os caras que são melhores ali Principalmente no lugar do Pereira Que o Pereira é o que mais compromete ali no meio campo Meu Van Dijk ali Tentei marcar, mas Travessou o jogador do cara É punk demais, né? Chutou em cima do goleiro Ah Ah Céu Não tomaram contra-ataque ainda Boa Gole do Ronaldo ainda dá Vamos Tomar banho Vitória é nossa Mais uma pro Grealish Galera, deu duas horas da tarde A gente terminou o Grealish Hoje fizemos praticamente tudo na raça Tivemos só uma Um jogador que quis nos ajudar As outras três vitórias foram na raça Daqui a pouco a gente vê E daqui a pouco eu mostro pra vocês também a lista de transferências Vamos ver o conteúdo que saiu hoje Isso aqui já tinha Isso aqui já tinha Saiu mais um deluxe Saiu um desafio Seleção da temporada até agora Pra um pacote raro Nostalgia de grandes confrontos Foi isso então Mais um deluxe Todo dia eles vão mandar E todo dia nós vamos fazer, chat Eu tô sentindo que hoje vai dar bom Que hoje tá no dia de sorte Ontem a gente tirou o Henderson Goleiro, pior, né? Hoje eu tô achando que vai dar bom É o mesmo requerimento, será ou não? É um time 86 com 60 de trozamento Vamos fazer, né? Vai O preço tá bom, chat Vamos fazer, vai Galera Fizemos aqui, então Mais um garantia todos os deluxe Estamos utilizando um incunco de liga Que a gente vai pegar de novo No do farming O Henderson que nós tiramos ontem Nesse garantia deluxe, né? E mais um monte de jogador 83 84 aqui Primeiro dono Ou pi E tudo primeiro dono Não compramos nada, galera Vamos fazer Vamos mandar E é o mesmo esquema de ontem, né? Pode vir um totes De quaisquer uma Das ligas Maiores, né? Vamos lá Aproveitar que hoje Nós estamos no nosso dia de sorte, chat Hoje veio Veio o KDB Tem que aproveitar Que hoje é dia Vamos lá Venha lindo Carbarral Carbarral? Oh, tá ótimo A gente pode colocar no time No lugar do capita Podemos colocar no time, chat Mais um reforço Ele é mais barato O valor dele Pelo que custa o DME Mais A gente boi no time, cara Ótimo Vambora Muito feliz, galera De poder ter tirado o Carbarral Aí, ó Aí Lindo de se ver, chat Muito bom Todo o robôzão Continua com 7 Não muda nada Ele entra com 10 Maravilha, maravilha Galera, a gente colocou o Carbarral No time direto Então, o valor dele É inferior ao DME Então, foi um prejuízo de valor Mas, por um rumo à glória De primeiro dono Tá muito, muito bom Tá perfeito Porque eu tinha acabado De falar de manhã Que o capita Era a próxima peça Que, de certa forma A gente precisava fazer Um upgrade do time, né? Então, o Carbarral entra E nós vamos deixá-lo Com o básico mesmo Porque, com o básico Ele vai pra 9-9 de pique Ele tem mais visão Mais passe curto Mais agilidade Controle de bola e condução Vai pra 99 de noção defensiva Dividida em pé e carrinho Além de 91 de força Então, eu acho que o básico Dá apps bem distribuídos E bem legais pra ele, galera Então, vamos manter ele Com o básico por enquanto Vamos pegar agora O Grealish Que a gente terminou E o Evander Tá... A gente pegou um jogador raro ali Eu não sei de qual objetivo foi Mas o Grealish Tá terminado aí O último desafio terminado Vamos pegar a carta dele E vamos ter os packs Pra abrir, né? Eu provavelmente Vou usar o Grealish Como forragem, galera Mas, por enquanto Ele fica no time, né? A gente também Concluiu mais um objetivo Do Evander E o Evander Falta um jogo A gente vai precisar jogar Um jogo de Squad Battles Pra terminá-lo Nice E agora, no progresso Nas temporadas, galera A gente chegou ao nível 8 Aqui, que a gente vai ter Um tema de estádio Para escolher Que eu vou escolher Esse aqui Não vou ativar nada Vou deixar dessa maneira Beleza Nice E vamos abrir esses packs Vamos pro Futebinha Acho que é uma boa carta Pra maestro, galera Na maestro não Porque ele... Bom, o maestro vai aumentar A finalização E o long shot, né? Não, não aumenta a finalização Aumenta o long shot Não sei se maestro seria... É uma boa O maestro é bem bom pra ele Mas tem outras opções também Além do maestro Tem... Vai ser um pouco de desperdício Calibrado Mas também é bom Eu acho que entre maestro E calibrado, galera É uma escolha aí Mais uma boa carta GG Galera, feito o desafio Seleção da temporada Até agora Utilizamos totalmente Liga que não tem DME Exceto esses dois caras Que eram obrigatórios Da série A, né? E utilizamos alguns bronze Ali também Tudo de primeiro dono Como vocês podem ver Nice Vamos mandar um pacote Eletro de jogadores raros Que a gente já abre agora E aí depois a gente faz O Grandes Confrontos Nostalgia Grandes Confrontos E aí a gente abre Os pacotes dos Grandes Confrontos Os cinco de uma vez Mas esse eletro de jogadores raros A gente já pode abrir agora Vamos lá Hã? Não é tudo raro? Ah, ele conta como não raro Quando tem esse cara Ele conta como não raro Aí não dobra a porta, chat Eu tinha esquecido Desse pequeno detalhe Galera, feito o Tottenham e Everton A gente começou pelo mais difícil Eu tô usando três do Tottenham Porque os três são inegociáveis Tá, galera? Então eu não teria como vender Eu sei que vai subir os jogadores do Tottenham Mas eu tô usando três Que são untradable Pra aproveitar e conseguir a química ali Tá no limite Vamos mandar Galera, feito O Fenord e o Den Hag Aqui a gente tinha tudo no clube também Tudo primeiro dono Não teve como usar a liga que não tem DME Porque o overall que eles estão pedindo É um pouco alto Mas tá feito Vamos lá Feito, galera Rangers e Celtic Também não deu pra fazer Sem usar a liga que tinha DME A gente fez full Premier League aqui Não teve muito o que fazer, galera Por causa do overall E a gente também não tem mais cartas ouro De liga off Galera, feito aqui O White Caps E o Timbers Infelizmente a gente tinha feito os Melhoria Prata No outro dia Eu acho que os Prata vão subir um pouquinho Mais tranquilo, né? Terminados, então Os Grandes Confrontos Nostalgia E vamos pros packs agora, galera Vamos começar pelos pacotes Não tão bons aqui E é tudo negociável Então pode vir coisa que vai ajudar A subir o caixa ainda, galera E agora o Uro Prime De jogadores Vai ver se vem o primeiro telão Desses cinco packs aí, hein, galera? Vamos ver Não, não, não veio nenhum telão, não Veio ali um UCL Mas não veio telão Veio ali o Zelinski É uma boa carta O Zelinski é bem útil E ele tá sempre caro Por causa do time da Napoli É tipo 2.300 moedas Mais ou menos Nice Galera, a gente jogou Um jogo no Squad Battles Pra gente terminar Algumas coisas aqui Primeiro, o Evander Que faltava só uma partida, né? A gente já tinha adiantado No Rivals Então, Evander terminado Vamos pegar mais uma carta Que muito provavelmente Vai ser forragem pra gente A carta é boa e tal Mas não entra no nosso time, né? Então provavelmente Eu vou usar como forragem E seja bem-vindo ao clube aí O Evander E a gente terminou também O Semana 1 Bronze Que eu aproveitei pra fazer Porque eu já preciso Liberar o Prata Já tinha que ter feito isso antes, né? Que tá meio tarde Mas, de qualquer maneira Semana 1 Bronze terminado XP conseguido E... Agora um pack aqui do nível 9 Que vai ser um pacote Ouro Premium Jumbo 26 Que a gente pega agora E já faz a abertura do pack Lembrando que são todos inegociáveis, galera Tem dois packs, na verdade Um pack do Evander E um pacote Ouro Premium Jumbo Que a gente vai abrir os dois agora Vamos começar pelo eletro de jogadores, galera Ah, veio o 85 aqui, galera Tá bom É... E veio o Pelegrino Quê? Pacote Ouro Premium Jumbo 26 Não é telão A gente esquipa, galera Beleza, beleza, beleza Preparo físico de elenco Troca de posição Vamos fazer a troca dos jogadores aqui Galera, a gente completou aqui o time da Torino Porque a gente ficou com uma duplicada inegociável da Torino pendurada no cemitério Aí a gente pega o pacote Ouro Jumbo do próprio time da Torino E já faz a abertura agora Depois da gente guardar o zagueiro, se não me engano Acho que ele é zagueiro É... O GG E a gente abre esse pack Ouro Jumbo agora com três raros Nossa, brilhou pra caramba ali Beleza Nada demais aqui no pack, galera Galera, terminamos o farming de hoje Eu vou limpar aqui quatro coisas que venderam Depois a gente tem que colocar mais coisa pra vender Farmamos 30 packs Rodamos duas ligas Colocamos no clube o Maguire da Premier League novamente Deixa eu mostrar pra vocês aqui o mais novo especial É o Maguire e o outro... O Ávila, aqui da Liga Espanhola Então duas ligas foram terminadas e recicladas, né? O nosso caixa baixou bastante porque a gente investiu bastante E temos 30 packs aqui Vamos ver o que nós vamos tirar Ouro Prime pequeno de jogadores, galera Telão andador primeiro, hein? Começamos com um telãozinho Brasileiro ME Douglas Costa ali, 84 Uma forragem legal Será que tá valendo a pena vender, galera? Se ele tiver mais de 9 mil, eu vou vender Vamos ver quanto que tá o preço dele aqui Douglas Costa Não, não vende a 9.100 Eu vou botar... Não, não, deixa quieto Vamos deixar no clube Não vou vender, não Mais um ouro raro, galera? Somente o telãozinho ali também Espanha L.E. O senhor Grimaldo Poderia ser o... Não, tem uma outra opção de lateral esquerdo espanhol Telão, acho que não Acho que lateral esquerdo não tem Só o Grimaldo Ou talvez tenha e eu não tô lembrando Beleza, um pacote de contratos Pacote eletro de jogadores raros, galera Um bom pack agora Telão ou andador, hein? Somente o telãozinho Vardy Ei! Bom, bom 8.5 tá bom Eu acho que eu já tenho ele, chat Ou a gente usou ele em DME Acho que eu já tenho Não, não tenho Então já deve ter ido em DME E 1.84 tá bom Num pacote aqui Eletro de jogadores raros 1.85 e 1.84 tá bom Premium de jogadores variados novamente Aê! Primeiro andador, vamos Espanha MC Parejo? Ah, tá bom 86 ali Forragenzinha esperta, galera Temos 2 premiums 1 pacote 25k e 3 mega Tudo do farming, galera Vamos lá O primeiro premium já é telão ou andador, hein? Somente um telãozinho Brasileiro novamente Zagueiro Felipe 8.4 Não é o Miranda, tá vendo? Normalmente é sempre o Miranda Excelente O Felipe tem um valor legal É uma forragem boa também Pra gente ter Pra DME É sempre legal Beleza E mais o Otamand Bom pack Bom pacote premium O Otamand também é um cara que tem sempre valor Vamos mandar esses caras pra cá Ouro pequeno de jogadores raros, galera Pacote de 25 mil moedas Somente telão Argentina É o Lautaro? É Lautaro Martínez 84 Depois ali do refresh Ele era 81 Se não tô enganado Agora ele é um 84 Muito bem Mais um 84 Colocado no clube O Paulsen é um bom pack também O Paulsen é um jogador que sempre tem um valorzinho a mais ali Por causa do DME do Leipzig E agora 3 megas, galera E agora o último aqui Dos mega, galera E o último dos packs de hoje É, não Nenhum dos mega veio telão ali A gente Sempre assim, né, chatinho? Os melhores packs que a gente deixa pro fim São os que não vem nada, né? Já me pararam isso? Toda vez a gente deixa os mega pro final e não vem, né? É muito engraçado Beleza, beleza, beleza Nada demais aqui também Um SA pra TA Um motor Vale alguma coisa também Mas a gente sempre usa, né? E deu certinho Olha os espaços pra lista Ainda sobrou um Vamos colocar essa lista pra vender então, galera Galera Tá gerenciado a lista de transferências Tá tudo programado pra vender Esse foi o time que a gente fechou então Com o De Bruyne que tiramos no pacote do Elite E com o Carvajal que tiramos no Garantia lá do Deluxe Muito, muito feliz com esse time, galera Muito feliz e muito ansioso pra testá-lo amanhã na WL E o Carvajal a gente decidiu deixar com básico mesmo Porque ele tem apps bem legais ali Eu não sei se eu mostrei pra vocês já Mas vamos deixar ele com básico mesmo E é isso, galera Amanhã nós vamos estrear esse time na WL Então, muito feliz com a série Muito obrigado pelo apoio de todos Tamo junto Foi isso por hoje então Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino